Homem não vale nada Você compra carro importado e quer pegar a mulherada Você não sabe nada, você não sabe nada Não adianta ter dinheiro e pagar conta na balada Você não tá com nada, você não tá com nada Tá pagando de playboy e achando que é um cara Você não sabe nada, você não sabe nada Depois acha que é dona e quer ganhar beijo na marra Você não vale nada Mulherada de comanda não precisa de ninguém A mulher é quem escolhe, quem é que pega quem Não interessa o que cê tem Pode ter castelo e um camaro amarelo Que eu não te quero, que eu não te pego Pode ter fazenda, dó de rã sem mil de renda Tá fora da minha agenda, não quero quem me prenda Pode ter castelo e um camaro amarelo Que eu não te quero, que eu não te pego Pode ter fazenda, dó de rã sem mil de renda Tá fora da minha agenda, não quero quem me prenda Arrocha a mulherada Você compra carro encontrado e quer pegar a mulherada Você não sabe nada, você não sabe nada Não adianta ter dinheiro e pagar conta na balada Você não tá com nada, você não tá com nada Tá pagando de playboy e achando que é um cara Você não sabe nada, você não sabe nada Depois acha que é tônica, ganha beijão na barra Você não vale nada Mulherada de comanda não precisa de ninguém A mulher é quem escolhe, quem é que pega quem Não interessa o que cê tem Pode ter castelo e um camaro amarelo Que eu não te quero, que eu não te pego Pode ter fazenda, dó de rã sem mil de renda Tá fora da minha agenda, não quero quem me prenda Pode ter castelo e um camaro amarelo Que eu não te pego, que eu não te quero Pode ter fazenda, dó de rã sem mil de renda Tá fora da minha agenda, não quero quem me prenda Pode ter castelo e um camaro amarelo Que eu não te quero, que eu não te quero Pode ter fazenda, dó de rã, sem mil de renda Tá fora da minha agenda, não quero quem me prenda Pode ter castelo e um camaro amarelo Que eu não te pego, que eu não te quero Pode ter fazenda, dó de rã, sem mil de renda Tá fora da minha agenda, não quero quem me prenda Ah, 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 ah